E tem mais essa outra cruz aqui, ó Que é desse galo aí, ó Do rapézão Esse rapézão empatou uma briga braba E a procedência dele é boa Tem até sangue do galo do babassa aí, maurão Esse tem genética, esse bicho aí E é grande Barrigueiro, bom Tá cruzando com essa galinha aí Essa franguinha franga, né A terceira postura dela Não começou a botar também não Nem o ninho dela tá pronto ainda Tem que aprontar o ninho dela aqui Ela tá na cruz aqui com ele Ela é irmã do S.O.S Irmã do labirinto Sobrinha do arisco Filha das pretas, barrigueira do Gilson Ela também tem genética pra caralho E ela é filha do povo da Oliveira O labirinto, o S.O.S Também são filhos do povo da Oliveira Tá na cruz aí também Mais uma cruz aí pra ver o que vai dar Vai encher de pinta aqui esse ano Esse ano que vai vir agora Vai tá cheio Entendeu? Tá tudo matando Esse ano não perdi nenhuma Mas vamos ver ano que vem Esses aqui não dá nem pra ano que vem Mas nem nasceu ainda Só pra 2018, 2019 Então já é Se Deus quiser estiver vivo até lá Até mais Aí ó Os dois na cruz